Olá, seres humanos! Hi, people! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao estúdio Júlia Mikita! E hoje nós estamos embarcando para a nossa video-oficina número 19 e eu vou ensinar vocês a fazer o piano de origami em homenagem aos 10 anos do filme documentário Passaporte Polonês de Chopin que está disponível aqui no canal para vocês assistirem. Nós vamos dobrar hoje, então, o piano de Chopin. E o que nós vamos precisar? De um quadradinho de papel 15 por 15 centímetros tirinha de papel de 1 centímetro por 4 e um pouco de cola. Mas antes da gente dobrar, vamos conhecer um pouco sobre a simbologia do piano? Ele representa a elegância, a sintonia perfeita da alma e a conexão entre música e o espírito. Vamos dobrar, então, pessoal? Bom, então nós vamos dobrar ao meio pontinha com pontinha desse jeito assim aí nós vamos dobrar novamente ao meio desse jeito assim aí a gente vai desdobrar que aí ficou marcada aqui no centro e dobrar novamente para ele ficar bem marcadinho, bem dobradinho. Aí a gente agora vai dobrar essa parte até essa linha se aponta até essa linha assim Então, ele estava assim e eu fiz isso mesma coisa deste lado aí ficou desse jeito assim, né? Dobrei as pontas para dentro desse jeito Agora, nós vamos dobrar esse pedacinho assim fazendo um triângulo Então, ele estava assim e eu abaixei aqui fiz um triângulo vou fazer a mesma coisa desse lado Então, ele ficou desse jeito assim a gente abaixou e fez os triângulos Agora, nós vamos abrir aqui e nós vamos abrir fazendo como se fosse uma casinha desse jeito assim, ó a gente abriu nosso triângulo mesma coisa deste lado O que nós fazemos de um lado repetimos do outro Então, eu abri aqui, né? Estava assim e eu abri desse jeito Agora, nós vamos pegar essas duas pontas e a gente vai levantá-las para cima Ó, ela estava assim para baixo e aí a gente levantou ela aqui para cima e nós vamos levantar mais uma vez para cima Que aqui a gente está fazendo o nosso teclado Então, estava assim e eu levantei mais uma vez para cima Agora, essas duas pontinhas aqui nós vamos dobrar assim Aí, eu dobrei aqui os dois lados e aí aqui formou o nosso piano Agora, nós vamos colar as teclas Então, está aqui o nosso piano os nossos pianos Aí, agora nós vamos colar as teclas Então, a gente vai pegar aqui as teclinhas E nós vamos colando e nós vamos colando elas nessa parte branca aqui do teclado Vamos colando aqui teclinha por teclinha Aí, vocês podem colar três teclas no cantinho duas no meio e as outras três no cantinho Vai ficando assim Vai ficando assim as teclinhas Hoje, nós vamos ficar elegantes como o piano Vamos nos conectar com a música erodita Então, a gente vai colocando aqui as teclinhas Então, aqui eu já coloquei Três teclinhas, ó Está vendo que vai ficando legal? De um lado e aí, mais três aqui do outro Qual que é a sua música de Chopin favorita? Conta pra mim aqui nos comentários Então, aqui a gente vai colocando Coloquei mais uma aqui Olha só como que vai ficando Gente, que legal E aí, mais duas bem no meio do nosso teclado A gente vai colocando aqui E a última teclinha E olha só como que ele fica Fica, gente Ficam as nossas teclinhas Do nosso piano Se você gostou mesmo Desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal E me ajude a levar A magia do mundo do origami Pro mundo todinho Que a gente possa estar Nas ondas do piano Nesse vídeo hoje Um beijo E até a próxima